Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CH-R para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CH-R, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta e escolher o novo Toyota CH-R é ir mais além, pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt O pacifismo e tudo o que ele recorre, ele está no oeste. Ele é o remissílio e ele está no oeste. Nós vamos lutar nas ruas. Nós vamos nunca nos derrubar. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional, com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador do IPRI, Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 4 de abril, precisamente no dia em que a NATO celebra 75 anos, numa conjuntura internacional marcada, de forma muito clara, pela invasão da Rússia à Ucrânia. Teresa, vou começar por si, com uma pergunta muito próxima da atualidade, que é que mudanças trouxe à NATO a guerra na Ucrânia? Bom, uma mudança muito importante em dois aspectos. O primeiro aspecto uniu a NATO, incluindo a sua relação, o seu laço transatlântico, e por outro lado, talvez mais importante ainda, deu-lhe uma missão. É preciso pormos as coisas em perspectiva desde 1991, com a implosão da União Soviética e nos anos do pós-Guerra Frié, a NATO foi avançando sempre à procura de uma nova missão, que foi encontrando em diversos momentos, mas que nunca foi absolutamente clarificadora. A relação entre os dois lados do Atlântico, entre os aliados europeus e o aliado principal, os Estados Unidos da América, os fundadores da Aliança, e o seu, e o aliado mais forte e mais determinante para o futuro da Aliança, tiveram sempre algumas divergências ao longo destes anos, sobre a missão da Aliança, para que é que ela servia, se devia ter uma natureza mais global ou mais regional. As administrações excessivas, as administrações americanas, desde Bill Clinton, queriam ver uma NATO mais global, a Europa sempre reagiu mal a isso, queriam uma NATO mais regional. discutiram muito se a Aliança Atlântica podia agir fora da área, como se dizia nessa altura, ou se devia manter a sua natureza estritamente de defesa do território dos países da NATO. Portanto, foram evoluindo através deste debate, sobretudo entre as duas margens do Atlântico, mas também no quadro dos próprios aliados europeus, não tinham uma missão clara e bem definida neste mundo muito complexo, que é o mundo pós-Guerra Fria, e que também tem uma evolução. No tempo de Obama e de Merkel, de Holanda, de Macron, havia muita ideia de que a Europa, a NATO, a própria NATO e a União Europeia, se tinham a aproximar da Rússia, a política de Obama era o reset com a Rússia, o presidente russo, naquele interim em que Vladimir Putin não foi presidente, Dmitry Medvedev, chegou a ser um convidado de honra de uma cimeira de NATO, que por sinal aconteceu em Lisboa, portanto, a filosofia ainda era um pouco essa. E essa filosofia de relacionamento com a Rússia nem sequer mudou quando o Putin anexou a Crimeia e interveio pela primeira vez na região do Dombás, do leste da Ucrânia, em 2014. O que é que a invasão, uma invasão brutal, que põe em causa as fronteiras europeias e que se traduz na maior guerra vivida em cenário europeu, em território europeu, desde a Segunda Guerra Mundial, é de facto aqui um facto novo, um acontecimento chaneira que leva a NATO a unir-se face à ameaça russa concretizada de uma maneira que não podia ser mais clara e mais agressiva e no seu apoio à Ucrânia. E, na revisão do conceito estratégico que acontece em Vilnius há pouco tempo, a Rússia é outra vez definida como a União Soviética como a principal ameaça à segurança da Europa e à segurança dos oriados. E é esse o grande impacto que a invasão da Ucrânia tem nesta nova NATO que está a nascer, que tem nascido desde fevereiro de 1992 e que se agora consolida, não esquecendo que há aqui uma componente que está presente na cimeira que está a decorrer em Bruxelas e que também está presente no novo conceito estratégico e que há muito por influência norte-americana. A NATO não pode olhar só para a Rússia, para a ameaça direta que a Rússia constitui, tem de olhar também para a China. A ascensão e a política de, inclusivamente, de aliança com Putin contra o Ocidente tem diretamente a ver com as preocupações que a NATO deve ter em relação à sua postura face ao mundo, que é hoje profundamente diferente daquele que nasceu no pós-Guerra Fria e naquele que aconteceu, em que vivemos durante um período de tempo relativamente longo. Pegando no que a Teresa está a falar, uma das consequências da invasão da Rússia à Ucrânia, Carlos, foi, por exemplo, a entrada na NATO de dois países neutros que sempre se pautaram pela naturalidade, a Suécia e a Finlândia. Por exemplo, e pegando neste aspecto particular, o que é que representam para a aliança estes dois países? Em primeiro lugar, mostram que a aliança atlântica continua a ser uma instituição com um dinamismo próprio em crescimento e que tem uma credibilidade efetiva visto de Helsínquia ou de Estocolmo, duas potências neutrais que romperam com essa tradição de neutralidade para alinhar 30 anos depois do fim da Guerra Fria na aliança atlética num momento em que reconhecem elas também que a Rússia é uma ameaça efetiva à segurança e à paz europeia. Por outro lado, ainda faz com que haja uma maior congruência entre a NATO e a União Europeia. Neste momento, só há quatro países da União Europeia, quatro pequenos países da União Europeia que não pertencem à NATO e há desde o Ártico até ao Mediterrâneo, até ao Mar Negro e ao Mediterrâneo uma linha da frente constante que une os países europeus na NATO para garantirem a defesa europeia perante a ameaça da Rússia. E, finalmente, é importante haver esse alargamento também porque demonstra que os Estados Unidos estão dispostos a continuar a garantir a segurança da Europa, de uma Europa na NATO alargada alargada à Suécia e à Finlândia, o que significa acrescentar mil quilómetros de fronteira entre a NATO e a Rússia e transformar de certa maneira o Mar Báltico num lago transatlântico. Os Estados Unidos continuam a estar preparados, não estão preparados para garantir a defesa da Ucrânia, mas, apesar de tudo, estão preparados para garantir a defesa de uma Europa alargada à Finlândia e à Suécia na NATO. Isso mostra que, ao contrário do que dizia o nosso querido Presidente Macron, que a morte cerebral ou outra da NATO foi uma análise, foi um anúncio prematuro que o Presidente francês quis fazer. A NATO está aparentemente de boa saúde e com uma dinâmica de alargamento. Nós estamos aqui constantemente a falar das ameaças externas à NATO, muito personificadas no que é a Federação Russa ou a China, mas temos de olhar também para dentro e em novembro vamos ter um ponto muito importante que são as eleições nos Estados Unidos. Tereza, pode uma possível reeleição de Donald Trump ser aqui um desafio muito grande para a Aliança Atlântica? É um desafio, é um desafio certamente e como dizia alguém comentando os trabalhos da Cimeira da NATO que estão a decorrer em Bruxelas, ninguém fala de Trump, mas Trump está presente no pensamento de toda a gente e nos golpes, não é? Exatamente, e imagino que estará nas conversas de bastidores entre muitos dos presentes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros que estão presentes em Bruxelas neste momento. A NATO e os aliados europeus têm a experiência de Trump no seu primeiro mandato, janeiro de 2017, janeiro de 2021, sabem o que foram as cimeiras da NATO durante esse período em que Trump esteve presente, lembram-se daquilo que Trump disse sobre a Aliança Atlântica nessa altura e que já repetiu várias vezes depois de deixar de ser presidente, que era uma aliança obsoleta, que os Estados Unidos estavam fartos de pagar a segurança europeia, que isso tinha de acabar, aliás, para Donald Trump normalmente relações internacionais reduzem-se a transações comerciais, quem paga o quê, quem ganha com o quê, evidentemente esta forma de olhar para o mundo não se adapta nem encaixa naquilo que é a Aliança Transatlântica, já como candidato às presidenciais de novembro, já como nós nos lembramos voltou à Vaca Fria, que era uma das suas linhas de ataque fundamentais quando era presidente, de que Putin devia atacar, encorajou Putin a atacar os países da NATO que não pagassem a sua segurança, que não cumprissem aquela porcentagem de 2% do PIB que foi fixado em 2014 e que quisessem continuar a viver segundo Trump à custa dos americanos, portanto, nada disto pode ser tranquilizador, nada disto pode ser ignorado, o Congresso norte-americano adotou, como sabemos, uma norma segundo a qual o presidente, um futuro presidente ou o atual presidente, para o caso, um presidente, não pode abandonar a NATO a não ser através de uma votação no Congresso que ultrapasse os dois terços, já foi uma forma de travar eventuais aventuras se houver uma reeleição de Donald Trump, a própria agenda da aliança, da reunião da aliança que está a decorrer em Bruxelas tem, sem o dizer, essa preocupação quando Stoltenberg apresenta o secretário-geral da NATO apresenta aquela proposta que está a ser discutida e que já foi noticiada nos órgãos de comunicação social da NATO passar a coordenar a ajuda militar à Ucrânia e de prever um compromisso de 100 mil milhões de euros que ainda não foram digamos oficializados, é o número que corre nos bastidores da proposta de Stoltenberg num período de cinco anos, justamente, como aliás disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico David Cameron foi o único creio eu que pronunciou a palavra Trump para pôr a ajuda à Ucrânia a salvo de uma qualquer eventualidade política que venha a acontecer em novembro, portanto, tudo isto não nos permite ignorar que a eleição de Trump seria um enorme problema para o Ocidente, para já para os Estados Unidos, para o Ocidente, para a NATO e para a relação transatlântica. Carlos? Há um grande debate nas elites políticas em Portugal e nos países ocidentais sobre se a eleição de Trump faz ou não faz a diferença. Apesar de tudo, quando Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos não se retiraram da NATO, pelo contrário, reforçaram a sua presença militar na Europa, apesar da ameaça de retirar as forças norte-americanas da Alemanha e por efora, portanto, há uma tendência dos maus espíritos entre os quais eu me incluo para exagerarem a importância de uma eleição, de reeleição do presidente Trump. Há um exercício que é preciso fazer que é imaginar o que é que tinha acontecido se Trump tivesse sido reeleito em vez de Biden em 2021 e como é que os Estados Unidos teriam comportado com Trump perante a invasão da Ucrânia pela Rússia e a resposta a essa pergunta é que mostra como a sua reeleição seria um desastre para a Europa, porque a Europa só conseguiu dar uma resposta efetiva à invasão da Ucrânia pela Rússia porque os Estados Unidos comandaram essa resposta desde o primeiro dia, não, desde a véspera da invasão da Rússia. Imaginem o que seria se em vez de Biden tivéssemos Trump e têm a resposta e a razão que explica a preocupação efetiva das pessoas responsáveis perante as consequências para a Europa da eleição do candidato republicano. Recordo aqui de 75 anos, Carlos, que mundo era aquele em que a NATO foi criada? O que é que motivou um grupo de 12 países a juntar-se para decidir criar uma organização com pontos em dois distintos continentes? Era um mundo perigoso e no princípio havia um único país, a Grã-Bretanha. É a Grã-Bretanha que em dezembro de 47 propõe aos Estados Unidos a criação de um pacto do Atlético e os Estados Unidos nessa altura não estão preparados e dizem que não. Os Estados Unidos nunca tiveram, nunca tinham tido uma aliança de defesa permanente em tempo de paz e dizem que não e que os europeus têm que primeiro demonstrar que têm a vontade para se defender a si próprios da ameaça da União Soviética. É nesse contexto que a França, a Grã-Bretanha com a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo fazem o Tratado de Bruxelas março de 1948 criam a União Ocidental que nós conhecemos mais tarde como a União da Europa Ocidental e são estes cinco países europeus que vão negociar com os Estados Unidos e o Canadá os sete o pacto do Atlético Norte. Entretanto, Stalin faz o bloqueio de Berlim, a primeira crise de Berlim, há um pânico na Europa, há um risco que as coisas derrapem e que haja uma terceira guerra mundial e isso altera rapidamente a posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam muito interessados em avançar, mas a partir do bloqueio de Berlim vão avançar para o pacto do Atlético Norte, negociam o Tratado de Washington e quando ele já está definido os Estados Unidos decidem alargar o grupo dos sete que negociaram o tratado a outros países e convidam a Suécia que diz que não, Portugal, a Islândia, a Noruega, a Dinamarca a entrar no pacto do Atlântico porque são países cruciais para cobrir de um ponto de vista estratégico as rotas do Atlético e a França que nunca gosta de ficar atrás dos Estados Unidos dizem e a Itália também, não é? 4 mais 1 são 5, 7 mais 5 são 12 e temos os 12 fundadores, os 12 apóstolos fundadores da NATO que vão assinar no dia 4 de Abril de 49 o Tratado de Washington que nessa altura era apenas um papel, ainda não havia uma estrutura militar permanente nem era evidente que ela fosse criada e é um tratado que é assinado sob um signo ambíguo o Dean Atchison o secretário de Estado norte-americano conta nas suas memórias que depois da cerimónia do tratado a banda dos fuzileiros navais norte-americanos a banda dos marinos tocou dois temas de uma ópera de Gershwin do Porte Jean Bass e o primeiro era e tente nessa séria lição as coisas não são necessariamente assim e o outro tema que ainda é mais bonito é a handful of nothing uma mão cheia de nada e portanto e portanto em abril de 49 as coisas são aquilo que vão ser sobretudo depois da guerra da Coreia que vai obviamente essa sim dinamizar a estrutura da aliança atlântica a estrutura militar permanente da aliança atlântica mas era um mundo perigoso mais perigoso do que é hoje ainda assim Teresa podemos arriscar que é uma organização que faz todo sentido existir hoje tendo em quanto aos desafios da Europa e dos próprios Estados Unidos neste contexto a Teresa falou da China por exemplo de uma ameaça da China em entrevistas que nós temos feito há quem nos explica mesmo a questão por exemplo do Mediterrâneo a NATO é hoje uma instituição tão válida como era e tão urgente como era há 75 anos eu creio que sim tão válida tão necessária e tão importante para aquilo que vai acontecer no mundo nos próximos 75 anos atrevo-me a dizer isso como foi desde a altura do seu nascimento e a sua evolução ao longo dos dias eu escrevi hoje que a NATO nos permitiu durante 75 anos dormir a todos nós europeus primeiro aos europeus ocidentais depois a todos os europeus quando os países libertos do domínio soviético fizeram fila para entrar quer na União Europeia quer na NATO nos permitiu a todos ao longo do tempo dormirmos relativamente descansados continuamos a dormir mesmo com a invasão da Ucrânia relativamente descansados e eu li hoje uma opinião publicada na imprensa europeia assinada pelos ministros dos negócios estrangeiros da Alemanha da Polónia e da França uma opinião muito interessante sobre o futuro da NATO em que justamente o que os a ministra e os dois ministros escreveram era que mantê-la reforçá-la torná-la mais forte mais coesa e mais permanente era a melhor forma de garantirmos que os nossos filhos e os nossos netos continuassem também no futuro a dormir descansados no fundo se nós queremos nós estamos hoje numa mudança profunda da situação internacional da realidade geopolítica internacional estamos a atravessar uma fase de grande turbulência não sabemos ainda qual é o resultado sabemos que o ocidente Estados Unidos a Europa e as democracias asiáticas que nós incluímos neste ocidente global enfrentam o poder grande de duas autocracias que também lutam pelo domínio pela influência pelo domínio mundial a China naturalmente o mais poderoso e o maior deles todos mas também a Rússia nós sabemos há muito tempo desde o fim da guerra fria praticamente e já neste século que falamos e discutimos o que será um mundo pós-ocidental ou pós-americano conforme quisermos usar uma ou outra terminologia em termos relativos é evidente que o poder do ocidente é hoje menor do que era há algumas décadas atrás esse mundo a configuração desse mundo as características desse mundo vão depender muito da capacidade que o ocidente mantiver para o influenciar e essa capacidade não é só a sua capacidade económica não são só os seus valores fundadores fundamentais a democracia e a liberdade os direitos humanos é também hoje em dia quando o mundo caminha para a competição entre grandes potências é também a sua capacidade a sua força militar a sua força de defesa e a Nato tem aqui naturalmente como teve no passado um papel fundamental não é só a economia não são só os valores não é só a democracia é também a capacidade militar que a Nato continua a representar O Carlos já falou disto Portugal foi um dos países convidados há 75 anos Portugal que vivia ainda sob uma ditadura Carlos o que é que motivou este grupo de países a convidar um país tão pequeno e a viver numa altura num contexto político tão particular A resposta mais curta é os Açores Exato A resposta mais longa é que a perceção que existia do regime salazarista não era tão negativa como por exemplo a perceção que existia em relação à Espanha Portugal em 1949 insistiu em que a Espanha também entrasse Portugal estava ligada à Espanha pelo pacto ibérico e os americanos disseram imediatamente que não que o regime franquista era um regime totalitário e era um regime que tinha sido imposto pela intervenção da Alemanha nazi e da Itália fascista enquanto que o salazarismo era apenas um autoritarismo indígena de certa maneira era local era endógeno não tinha sido imposto não estava ligado à segunda guerra mundial e o Diner Chasson para voltar ao secretário de Estado do norte-americano na altura o Diner Chasson achava que o Salazar ele tem um retrato do Salazar num livro de um dos seus livros de memórias que o Salazar era uma espécie de rei filósofo platónico não é? que dirigia calmamente e tranquilamente um país que era um país um pouco especial como dizia o George Kennan quando chegou a Portugal em 1943 em Portugal em Lisboa discutia-se sobre o Vasco da Gama como se ele tivesse partido na véspera para a Índia era um país um pouco especial e diferente e ninguém levantou ninguém fez nenhuma objeção a que um regime autoritário entrasse e o próprio regime é que teve que aceitar entrar numa aliança de democracias e teve que fazer algumas habilidades semânticas para explicar que também era uma democracia corporativa se a memória não me fala e estamos nós há poucas semanas de se comemorar também os 50 anos 25 de abril em Portugal Teresa a entrada de Portugal na NATO terá tido algum papel aqui no acelerado Portugal para a democracia e para a liberdade ou foi algo que passou ao lado da maioria da população? Eu acho que apesar de tudo Portugal fez parte do grupo fundador em 1949 tivemos de esperar muito tempo pela queda do regime não vejo que tenha tido uma influência direta Portugal continuou a ser uma dita dúvida até 1975 é 74 mesmo com a tentativa de abertura marcelista a partir de 1968 a guerra colonial acabou por impedir que essa abertura se transformasse numa lenta abertura do regime e nalguma transição para uma democracia mais parecida com as democracias europeias foi preciso de facto uma revolução um corte um golpe para que a ditadura caísse e portanto não vejo que tenha havido uma relação de causa e efeito já é mais curioso talvez o Carlos saiba mais disso do que eu é curioso como é que nos dois anos do que nós chamamos hoje o PREC o processo revolucionário em curso quando se decidiu na rua no parlamento nas sedes dos partidos políticos o destino da nossa revolução se seria um destino pró-soviético se seria um destino terceiro-mundista de uma democracia tutubada por militares ou se seria um destino de uma democracia liberal polarista à moda europeia e ocidental nesses dois anos cruciais Portugal manteve-se sempre na NATO nunca se pôs a questão da saída de Portugal na NATO e quando chegámos ao fim do processo e Portugal consolidou um caminho democrático liberal ocidental prosseguimos o nosso caminho em direção primeiro à comunidade económica europeia ainda levámos algum tempo até entrar mas o nosso destino europeu também ficou imediatamente definido nessa altura graças sobretudo ao líder socialista ao doutor Mário Soares e continuámos na NATO como um país fundador sem chegar a haver uma ruptura que podia ter acontecido nomeadamente se as coisas não tivessem corrido da forma como correram nestes dois anos de indefinição sobre o nosso destino Carlos eu tinha mesmo preparado aqui uma pergunta sobre o PREG como é que foi a questão da NATO nesse período tão conturbado da história portuguesa visto do outro lado Portugal esteve a uma unha negra de ser expulso da aliança atlântica as pessoas bem educadas não dizem isso conta uma história mais moderada em que Portugal foi apenas pressionado para não participar nas reuniões do grupo de planos nucleares onde Portugal tinha um assento rotativo e efetivamente o presidente Costa Gomes deu instruções para que Portugal não participasse nessas reuniões como era o seu direito e admitem também os melhores espíritos que Portugal deixou de receber uma parte da informação confidencial que era circulada nos circuitos da NATO pelas razões óbvias mas eu julgo que a realidade é mais crua em outubro de 74 o presidente Costa Gomes e o ministro de escócio estrangeiro Mário Soares vão a Washington tem uma reunião com o presidente Geraldo Ford e outra com o Henrique Kissinger e segundo o relato do antigo chefe de gabinete do doutor Mário Soares o Vitor da Cunha Rego o que Kissinger disse a Mário Soares e a Costa Gomes foi que para os Estados Unidos havia três aliados que eram importantes o Irão a Alemanha e a Espanha o resto não era importante isso significa que do ponto de vista de Washington Portugal era um caso perdido Portugal ia ser estava nas mãos já estamos depois do 28 de setembro na análise dos Estados Unidos na análise norte-americana Portugal era um caso perdido os comunistas eram a força dominante na revolução portuguesa o que não era inteiramente falso a seguir ao 28 de setembro e ainda mais a seguir ao 11 de março e portanto era preciso preparar os aliados os aliados europeus para passo a passo primeiro o grupo de planeamentos depois a circulação da informação expulsar Portugal da NATO isso não foi até ao fim essa estratégia não foi até ao fim em boa parte por causa da Alemanha de Helmut Schmidt que não queria uma ruptura desse tipo na arquitetura multilateral ocidental sobretudo nas vésperas da conferência de Helsinki em agosto de 1975 mas esteve por mulher negra Teresa não sei se quer acrescentar alguma coisa da parte da história só me estava a lembrar ouvindo o Carlos da célebre teoria da vacina de Henry Kissinger que já foi o título de um dos nossos episódios exato que achava que se Portugal caísse para o lado da União Soviética como se chegou a temer e ele próprio achava que era uma alta probabilidade como agora acabou de dizer o Carlos isso talvez fosse bom como vacina para aqueles países da comunidade económica europeia e da NATO como a França como a Itália por exemplo que tinham partidos comunistas extremamente fortes e que lhes servisse de aviso de vacina para não 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 terem a tentação de prosseguir o mesmo caminho porque acabariam de uma maneira muito má e muito negativa como Portugal acabaria era um pequeno país não tinha grande importância servia de aviso para os grandes países europeus onde a força dos partidos comunistas era nessa altura muito grande Muito obrigado aos dois aos poucos também vamos caminhando para as celebrações do aniversário do 25 de Abril com estes temas e a NATO é de facto um tema que se cruza aqui com a história também de Portugal nós regressamos na próxima semana muito obrigado Obrigado Obrigada O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI Instituto Português de Relações Internacionais De Pesino de Pesino de Pesino epigola